Fui escolhida pra te adorar E me prostrar diante do altar Levantar as minhas mãos E te magnificar de todo o coração Rei dos reis, Senhor dos senhores Conselheiro, mestre bondoso Ponte de salvação Diante de Ti A minha adoração Ponte de salvação Diante de Ti A minha adoração O meu maior prazer É te conhecer E fiel Permanecer No Teu santuário está E todo o meu ser Aleluia Glória a Deus Povo de Deus Bom dia A paz do Senhor Jesus Cristo Inscreva-se aqui no canal E compartilhe esta mensagem Com esta oração Paz do Senhor, pastora Jossa Nete A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Família Pão da Vida Bom dia Bom dia Na presença desse Deus Todo-Poderoso Que Deus abençoe grandemente A cada um neste dia Os que estão conosco Que vão assistir posteriormente Crendo nesse Deus Todo-Poderoso Amém? Amém, queridos Nós vamos falar hoje Sobre um tema O tema de hoje Sabe qual é, amor? Qual é? Manda quem tem poder E obedece quem tem juízo É verdade É um tema muito popular Todo mundo fala isso, né? É sim Nós vamos falar sobre isso hoje Porque há algo importante Para falar sobre isso Que é O índio do Senhor Jesus Aquilo que Jesus nos disse Muitas vezes As pessoas Têm arranjado desculpas Né? Para Justificar A não-obediência A palavra de Deus E são muitos os motivos São a obediência A doutrina de homens Doutrina desumanas Doutrinas confusas Deus está mandando Que devemos fazer a obra E a doutrina do homem Está dizendo Não, você não pode Porque você não é ordenado Você não pode Porque você não é consagrado Mas a palavra de Deus Diz que nós somos Sacerdócio real Nação santa A partir do momento Que eu levanto a minha mão E digo Eu aceito Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador Da minha vida Naquele instante Eu já recebi O Espírito Santo Eu já estou consagrado Pelo próprio Deus Para ser salvo Para estar nos caminhos Do Senhor E naquele instante O véu do templo Foi rasgado E a minha oração Chega até os céus Porque nós podemos Falar com Deus A hora que nós quisermos Aleluia, verdade Tem pessoas que não entendem Que o véu do templo Foi rasgado E que não existe mais O sumo sacerdote Para entrar no santo dos santos Uma vez por ano Isso acabou O Jesus Cristo Colocou um ponto final nisso O véu do templo Foi rasgado E o livre acesso a Deus É de todos nós Crentes Que creem em Deus Que vivem para Deus Só que as pessoas Ficam arranjando desculpas Não é porque o pastor Não deixa Não é porque a minha igreja Não permite Não, não faça a obra Por causa desse Por causa daquilo Não adianta não Adão um dia Deu uma desculpa Para Deus, Adão É Está aí em Gênesis 3 Né Deus perguntou-lhes mais Quem te mostrou Que estavas nus Comeste da árvore Que te ordenei Que não comeces Ao que respondeu o homem No caso Adão A mulher que me destes Por companheira Deu-me a árvore E eu comi Perguntou-lhe o Senhor Deus A mulher Que é isto que fizeste Respondeu a mulher A serpente enganou-me E eu comi Tanto Adão Deu a desculpa Que tinha sido a mulher Que Deus tinha dado a ele Que deu fruto a ele Como Eva Também deu a desculpa Que tinha comido fruto Porque A serpente Tinha dado a ela Aleluia E Deus não aceitou Essa desculpa Deus vestiu eles Com o couro De um animal Já era simbolizando O sacrifício Do cordeiro de Deus E expulsou eles Do paraíso Então assim Se você está preso A essas doutrinas Que querem Prender o seu ministério Que querem Sepultar os seus talentos Que Deus lhe deu Você precisa Se desprender disso Aleluia A palavra de Deus Vai nos desenhados Dos apóstolos Nos importa Ouvir a Deus E não aos homens Aleluia Por que? Eu tenho que ser obediente Ao meu pastor? Sim Mas se ele estiver Dentro da palavra Se ele estiver Fora da palavra Negativo Eu sou obediente A meus líderes Se eles estiverem Dentro da palavra Dentro daquilo Que Deus manda Aí sim Você é obediente Ide ou vão É uma ordem Muito comum Dada por Deus Na Bíblia A grande comissão Foi formada por Deus Para fazer a obra dele Ele diz que nós devemos Ir fazer discípulos Em todas as nações Portanto Ide e fazer discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que eu vos tenho mandado E eis que eu estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Você viu aqui Que ele diz Ide e batizai Ele está dando A ordem imperativa Porque Deus Estava dizendo assim Não é preciso Você esperar Por alguém Que ele determine Isso Não Eu estou mandando Você ir Eu estou mandando Você ir E você fazer Aleluia Olha aqui o que está Em Mateus 28 19 e 20 Portanto Vão e façam Discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A obedecer A tudo Que eu ordenei A vocês E eu estarei Sempre com vocês Até o fim Dos tempos Veja que ele diz A tudo Que eu Ordenei Aleluia É Deus dizendo O que eu mandei É verdade Não são as doutrinas Criadas pelo homem Interpretações errôneas Da palavra de Deus Para tentar direcionar Vidas Que vai direcionar Sua vida É por isso que Jesus diz Errais Por não conhecer As escrituras E o poder de Deus Nós precisamos conhecer Né Olha o que está Escrito aqui Veja o que está Escrito aqui Em Atos dos Apóstolos Capítulo 13 Versículo 47 Pois assim o Senhor Nos ordenou Eu fiz de você Luz para os gentios Para que você Leve A salvação Até Os confins Da terra Aleluia Faça a obra E de pregar O evangelho Faça a obra As criaturas Olha o que diz aqui Olha Mateus 22 9 Vão às esquinas E convide Para o banquete Todos os que Vocês encontrarem Para o banquete Do Senhor Jesus Sem nenhuma excepção Exatamente E Deus Foi nos dando A direção Para nós Obedecermos Né Deus disse Que nós precisamos Obedecer As nossas Autoridades Eclesiásticas Se elas estiverem Certas Se não Tiverem Não Eu estou aqui Para obedecer Ao meus Pastores Sumo Sacerdote Meu Rei O Senhor Jesus Né Porque na verdade Nós temos que Obedecer A voz do Senhor E fazer a obra Ainda ontem Eu falei na oração No momento Da campanha Sobre Talentos Seputados Por ministérios Quantas pessoas Chegam na igreja Cheios de vontade De trabalhar Com vontade De ganhar alma Para o Reino de Deus Com vontade De fazer a obra Aleluia Mas aí Alguém não Você não pode E você fica preso Ali durante anos Sem fazer a obra Sem deixar Que o Espírito Santo Te use Como Ele Quer te usar O que é que vai acontecer Você Tinha um ministério Que Deus deu E não aconteceu nada Aleluia Eu quero dizer a você Meu amado irmão Minha amada irmã Ouça a voz De Deus Quantas pessoas Têm sido afetadas Por isso Estão tristes Pessoas que chegaram Com tanta vontade De ouvir Porque olha O que é que a palavra De Deus diz Em Romanos 10 17 Consequentemente A fé vem Para ouvir A mensagem A mensagem É ouvida Mediante a palavra De Cristo Se ninguém pregar A fé não é despertada Verdade As pessoas não terão fé Então alguém Tem que pregar E Deus disse assim Ide E pregai o Evangelho Veja o que está Em João 13 35 Com isso todos Saberão que vocês São os meus discípulos Se vocês amarem Uns aos outros Saia Amando Pregando a palavra Entregando a mensagem Da cruz Falando que Deus É nosso Senhor E Salvador E que Ele tem compromisso Com cada um de nós Para que quem ouvir Sinta Deus E entregue-se a Deus E saia Do caminho Do inferno E venha para o caminho Da Nova Jerusalém É isso aí Aleluia Vamos orar agora Na nossa oração Antes eu quero deixar Só aqui Versículos Os importantíssimos Da palavra de Deus Que vai nos falar Sobre salvação Leia aqui amor Hebreus 7 25 Portanto Ele é capaz De salvar Definitivamente Aqueles que Por meio dele Se aproximam De Deus Pois vive sempre Para interceder Por eles Hebreus 7 25 Agora vamos ver João 1 12 Com todos Que receberam Aos que creram Em seu nome Deu-lhe o direito De se tornarem Filhos de Deus Aleluia Está vendo Alguém que era Filho das trevas Vem para a maravilhosa Luz do Senhor Porque você pregou Aleluia Isso é importante Você pregou Veja João 10 28 Eu lhe dou A vida eterna E a ela Jamais Perecerão Ninguém os poderá Arrancar A minha mão João 10 28 Aleluia E João João Essa palavra aqui De João Capítulo 1 Versículo 12 Contudo Aos que receberam Receberam o que? A palavra Receberam Jesus Cristo Como Salvador Aos que creram nele Deu-lhes o direito De se tornarem Filhos de Deus Aleluia Isso é forte Irmãos Você pode transformar Uma pessoa de pecador Em filho de Deus Aleluia Exercendo o ministério Que Deus colocou Diante de você É um privilégio muito grande É Vamos orar queridos Vamos dizer para Deus Santo Pai Sim Soberano Pai Deus Pai Pai maravilhoso Grandioso Nosso Aba Pai Nosso Senhor Nós te pedimos Senhor Te agradeço Senhor fala O coração Dos teus filhos E filhas Que estão aprisionados Nas doutrinas Que proíbe eles De levar a tua palavra De cumprir a tua obra De cumprir o teu índice De fazer a tua obra De ganhar almas Para o teu reino De serem usados Para transformar vidas Deus Tu és Deus Poderoso Liberta teus filhos De tudo isso Deus Que os tem Acorrentado Abaixo Senhor Da voz do homem Para que ouça A voz do teu Santo Espírito E desempenhe Pai querido Deus amado As funções Que o Senhor Delegou A cada um deles Oh Deus Abençoa Teus filhos E filhas Quebrando Deus Todo aço E nós pedimos A libertação De todos aqueles Que estão Se sentindo Presos Para que possam Senhor Ser Emissários Oráculos De Deus Levando a tua palavra A toda criatura Libertando os cativos Deus E gerando vida Pai tu sabes Deus Que muitos estão Tristes Mesmo dentro Das igrejas Porque não conseguem Se libertar Senhor Das correntes Das doutrinas Mas tu és Deus Que quebra as correntes Desses pedaços Cadeados E coloca o teu povo Em liberdade Para fazer a tua obra É a tua obra Que tem que ser feita Deus É a tua palavra Que tem que ser pregada Para que vidas Sejam alcançadas Pelo poder da tua palavra E pelo teu imenso amor E é isso Paisinho querido Deus amado Que nós pedimos E já agradecemos Meu Deus No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Oh Paisinho Abençoa todos Os nossos Dizimistas E ofertantes Teus filhos e filhas Que sustentam A tua obra Abençoa Pai querido Deus amado Todos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Todos que desejam Abençoar a tua obra Abençoa-os poderosamente Meu Deus No nome santo Do Senhor Jesus Cristo Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Amém povo de Deus Glória a Deus Daqui a pouco Vamos estar juntos Com a permissão de Jesus No culto do lar Compartilhe Contente conosco Deixando um beijo Nessa ovelhinha Beijando todas as nossas Ovelhinhas queridas Todas aquelas Todas que estão Obrigado Irmãos e irmãs Um abraço carinhoso Compartilhe aqui Para o maior número De pessoas possível E se inscreva no canal Ajude o canal a crescer Dê o seu joinha Dizendo olha Gostei demais Amém Deus abençoe Muito obrigado Fiquem na paz Aleluia